Oi, vem sempre por aqui? Mais um vídeo nesse canal que você tanto gosta e que eu tanto gosto que você vem. E assim, antes de qualquer coisa, já deixa seu like. Você já sabe que o vídeo vai ser bom, pelo nome e pelo seu interesse, já sabe que vou acrescentar no seu conhecimento. Então faz esse favor pra mim. E hoje eu vou falar sobre as forças atuantes nos ossos longos. Nossa senhora! É uma coisa bem técnica, né? Sim, é o combo ortopédico, focado no trauma. Então fica aí, assiste que você não vai se arrepender. Bom gente, vamos focar aqui nesse combo ortopédico da traumatologia nos ossos longos, no esqueleto appendicular. Pra quem não sabe, existem dois esqueletos. Nossa, eu achei que tivesse um só. Quer dizer que meu cachorro tem dois esqueletos? Eu achei que... Por que que vai... Pelo amor de Deus, ele é um cachorro só, como é que tem dois? Quando eu digo que tem dois esqueletos, eu quero dizer que o esqueleto do paciente tem duas subdivisões. Pronto, agora ficou melhor. Tem o esqueleto axial, que é o eixo principal, que é composto por crânio e as vértebras. Vértebras cervicais, torácicas, lombares, sacro e vértebras coxígeas. E existe o esqueleto appendicular. O esqueleto appendicular, nada mais, nada menos, que são os membros. Então, no caso do membro torácico, é escápula, úmero, rádio e una, carpo, metacarpos e falanges. E no caso do membro pélvico, é a bacia, que é o quadril, composta por ilio, ísquio e pub. E depois, fêmur, a patela no joelho, também a tíbia e fíbula, tarso, metatarso e falanges. Ou seja, o que pode acontecer com esse osso? Qual a força atuante que pode chegar até a fraturá-lo? Sim, porque quando a gente fala de traumatologia, muitas das vezes o que nós vamos atender e ter que estudar são fraturas. Primeira força, a força de tração. O que é a força de tração? Veja bem, esse movimento que eu faço, tracionar, é quando você puxa. Se eu estou segurando o meu braço, eu estou fazendo uma força com ele aqui, para a minha esquerda, e puxando para a minha direita, eu estou fazendo uma força de tração. Porém, logicamente, é uma força controlada. Eu não vou fraturar o meu braço fazendo apenas essa força de tração. Mas, no dia a dia, é possível que se o paciente está correndo, prende o pé em algum lugar e traciona com todo o peso do corpo e o pé está preso, pode ser que ele chegue a fraturar. E não é incomum, principalmente em filhotes, haver fratura por avulsão, que é o efeito que o tendão faz na sua inserção. Existem musculaturas tão fortes, como por exemplo a musculatura glútea, que se insere no trocante maior do fêmur, que às vezes é tão forte a força de tração, e o paciente jovem tem a fise, a linha de crescimento que fragiliza o osso, e quando o músculo contrai e o tendão puxa, essa força de tração gera uma fratura por avulsão. É comum acontecer também na tuberosidade da tíbia, que é onde se insere o tendão patelar, que é o tendão do quadríceps, que é uma musculatura muito forte. Segunda força atuante, força de compressão. A compressão é o contrário. A tração seria puxar e a compressão comprimir. E é muito comum que essa força atue principalmente em quedas. Então se o paciente, por exemplo, pulou do sofá e ali aterrissou com os membros torácicos, com os membros anteriores, o peso do próprio paciente no salto está gerando uma força de cima para baixo quando ele pousa. Porém, a terceira lei de Newton, que é ação e reação, faz com que o chão também empurre, devolva esse impacto que o paciente está jogando no chão. E aí o impacto do chão mais o peso do paciente faz com que haja compressão nos ossos do paciente. E infelizmente, em raças toy pequenininhas, pinche, liasa, spitz, alemão, é muito comum que esses pacientes fraturem os rádios, que são os ossos do antebraço, rádio e una, fraturem apenas pulando de sofá, da cama, às vezes. Eu já atendi diversos pacientes e tive que fazer cirurgia para fazer a osteossíntese desses ossinhos tão frágeis. Terceira força, força de cisalhamento. Bom, cisalhamento é quando há uma força contrária à outra. Se isso é um osso e eu tenho uma força vindo nesse sentido e outra nesse sentido, esse movimento aqui é o cisalhamento. Quando que isso pode acontecer? Por exemplo, o paciente que está correndo em alguma via, na rua, e aí vem uma bicicleta, uma moto, até um carro e colide com esse paciente. Se ele está correndo em uma direção e o carro está colidindo na outra e a região de contato, de impacto, é na região de um desses ossos, então vai acontecer esse cisalhamento. E aí o osso pode se partir fazendo esse movimento. Quarta força, força de torção. Nossa, essa deve doer. Todas que eu estou dizendo aqui com certeza doem. Ainda mais se gerar uma fratura, né gente? A força de torção é comum em seres humanos quando pratica-se esporte. Jogadores de futebol, por exemplo, às vezes, no meio do jogo, intensamente ali, sendo um atleta de alto desempenho, torcendo o corpo e se o pé estiver preso no chão, quando ele torce, isso pode gerar uma série de lesões ligamentares. Mas pode acontecer também fraturas por esse movimento. Ou atletas de salto, se eles pousam depois de um salto muito longo ou muito alto, se ele pousa girando o corpo de mau jeito, isso também pode gerar uma fratura por torção. Em casos da veterinária, cavalos que fazem prova de tambor fazem muito essa força de torção. E no caso, por exemplo, de cães e gatos, quando eles são atropelados, muitas vezes são lançados no momento do trauma, não gera tanto a força de torção, mas quando esse paciente, esse cachorrinho, esse gatinho pousa no chão, às vezes o corpo está girando. E aí no momento do pouso, pode gerar uma fratura também. Por último, e não menos importante, a força de flexão, dobramento, que é uma força que, infelizmente, pode acontecer no caso de pancadas. E sim, os seres humanos agridem os animais algumas vezes. E eu já atendi pacientes agredidos, e às vezes, gente, esses movimentos, pisões, que aí não necessariamente, é por querer, né, pode gerar essa força de flexão, essa força de dobramento, que aí também gerar fratura desse osso. E é isso, se você gostou desse vídeo, já sabe, já pedi antes e peço de novo. Curta e compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu!